Hoje vou mostrar para vocês o processo que eu uso para tratar as minhas fotos Passo a passo detalhado para você aprender de verdade Bora lá? Este vídeo é para fotógrafos, não é para tratadores de fotos A maioria dos fotógrafos não tem orçamento para enviar as suas fotos para um tratador de fotos É exatamente para esses fotógrafos que estou gravando esse vídeo Que querem ter um bom resultado, rápido, bem realista e aceite pelo mercado de fotografia Neste vídeo eu vou te mostrar todos os passos de como eu faço o tratamento de um retrato Você não precisa usar rigorosamente todos os passos que eu vou te mostrar nesse vídeo Eu quero que você preste atenção, faça testes e tira o que mais faz sentido daqui e encaixa no teu workflow Antes de começar, eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu uso para tratar os retratos Eu vou mostrar para vocês a mesa digitalizadora que eu uso, que é a Wacom CTL4100 Eu vou deixar o link dessa mesa aqui na descrição para quem tiver interesse para comprar, tá bom? Espero que vocês possam me acompanhar praticando durante o vídeo Fui pesquisar na internet, achei esse site aqui que é signatureedits.com.br Para free, transferir fotos, vou deixar aqui no vídeo e também na descrição Onde vocês podem baixar arquivos brutos de fotos, tá? Originais Aqui temos a licença desses arquivos disponíveis nessa página Todos os arquivos brutos publicados no signatureedits nesse site, né? Podem ser usados gratuitamente, você pode usá-los para fins comerciais e não comerciais Se vocês forem publicar essas fotos tratadas, cara, não custa nada dar os créditos, né? Tá aqui embaixo falando como dar crédito, é só colocar foto de signatureedits Eu escolhi essa foto aqui para tratar e peguei o arquivo RAW Como eu estou abrindo direto no Photoshop, ele traz aqui para o Camera RAW Camera RAW, você acaba aqui fazendo a mesma coisa que você faz no Adobe Lightroom, tá? Então, você consegue mexer aqui na exposição, no contraste Eu vou tirar um pouquinho de contraste só porque eu quero ver mais os pretos Para poder trabalhar o cabelo, limpar um pouco só Depois eu coloco o contraste lá no Photoshop Então isso aqui é mais um ajuste inicial, bem básico, né? Bem básico mesmo Que eu vou fazer só para levar a foto lá para o Photoshop, ok? Agora eu vou vir aqui em abrir Abrir a foto no Photoshop Aqui que eu vou fazer todo o trabalho, todo o tratamento Agora a gente vai fazer a limpeza Primeiro passo é fazer a limpeza Então eu vou duplicar essa camada aqui Ctrl J E vou renomear aqui essa camada para limpeza, tá? Eu vou limpar, eu vou tirar tudo que me incomoda aqui da pele dela, do cabelo, tudo, tá? O que que eu posso usar? Eu posso usar o Run Brush, que é essa ferramenta aqui Ela faz a coleção de mancha, né? Para você copiar Se eu passar aqui Ele pega o que está pertinho Para preencher, né? Eu posso usar também carimbo Eu gosto de usar o carimbo Porque eu copio Com a tecla Alt segurada Seleciono a área E venho aqui e substituo Onde eu quero Como é que eu quero que fique Vou substituindo Eu gosto muito dessa ferramenta Porque aqui eu tenho muito mais controle Para fazer esses ajustes, tá? Ou eu posso simplesmente pegar essa coleção aqui Que faz a seleção da área Essa ferramenta que faz a seleção Selecionar e trocar por um outro Do lado que seja bom Então a gente tem várias opções aqui Tanto isso a gente pode usar na pele Como aqui no cabelo No cabelo eu gosto de usar o Run Brush, tá? Que é a ferramenta de coleção automática Aí eu só passo Em cima Ele já vai trocando aí pelo O que está por perto Que é bom No cabelo eu gosto de fazer isso Para limpar Porque é muito mais prático, tá? Quando eu estou usando o carimbo Para limpar a pele Tem uma configuração que eu gosto de usar Tá vendo aqui em cima? Tem uma opacidade 100 Luxo 50% Normal Então eu venho com o carimbo Para você segurar A tecla Out Para escolher a região Que você quer usar Para copiar E depois você vem Passando o carimbo em cima da área Que você quer Modificar Tá vendo? Isso some tudo E você tem Total controle Então você tem essas opções aí Você vê qual que fica melhor para você Com qual você se adapta mais, tá? E você traz para o teu workflow No Photoshop você tem mil e uma formas Para fazer a mesma coisa Então não tem nada certo Nada errado O que importa é o resultado Tá? Vai chegar no resultado Que você pretende Que você quer Então tá perfeito É isso que importa Tá bom? Eu vou fazer uma limpeza rápida aqui Como demora um pouquinho de tempo Eu vou acelerar o vídeo gente E já volto Dá para ver aqui Já tá bem melhor né Então isso já vai ajudar a gente No próximo passo do tratamento né Agora vamos para a separação de frequência Tá? A separação de frequência Eu tenho um vídeo aqui no canal Já vou deixar aqui no card Que mostra o passo a passo Como criar Tá? Vocês podem ir lá assistir E depois voltar para cá Bom, as minhas camadas A separação de frequência Já criadas aqui né A alta frequência A baixa frequência O que que é cada um desses? Aqui a gente está praticamente Separando as cores da textura da pele Ok? Então eu vou dar o zoom Para mostrar para vocês Tá? Se eu tirar essa... Se eu ocultar essa camada De alta frequência High frequência Tem que ter textura A gente vai ver somente as cores Só as cores Só as cores que a gente tem para trabalhar Praticamente Se a gente fazer ao contrário A gente está vendo só a textura Olha aqui Só a textura Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir somente aqui Na baixa frequência Eu vou trabalhar a tonalidade da pele Eu vou deixar mais lisa esse tom Vocês vão ver que vai dar um resultado bem bacana Já vai dar um resultado de suavização da tonalidade da pele Tá? O que que eu vou fazer? O que que eu vou usar? Qual ferramenta agora que eu vou usar aqui? Eu vou ocultar a camada de alta frequência né? Ocultei Eu vou selecionar a camada de baixa frequência Aqui Cores e tons Eu vou pegar o pincel Deixa eu segurar aqui um pouquinho para mostrar o nome Experimenta pincel de mistura Eu vou misturar um pouco as tonalidades da pele dela Só que não posso misturar os escuros com os claros Então eu vou misturar aqui com muito cuidado Porque é muito fácil aqui para você estragar a foto tá? Tem que ser com bastante atenção Então para fazer isso As configurações que eu gosto de usar Que já estão aqui né? Aqui na primeira opção Eu gosto de usar 10% Aqui 25% Tá? Mistura 33% Fluxo 33% Igualzinho tá aqui Essa é a configuração que eu uso Você pode também usar para ter o mesmo resultado né? Aí eu vou misturando Pego esse pincel Misturando bem de boa aqui ó Bem de leve Eu só vou misturar dentro da mesma tonalidade Com muita calma E eu já mostro para vocês O resultado tá? E lembrando gente O cara que é o Retoucher Ele não vai fazer isso nunca tá? Eles tem outros processos Os procedimentos que O micro dodging burning por exemplo Que chega no resultado excelente Só que leva muito mais tempo Esse não é nosso objetivo aqui Nosso objetivo aqui é chegar no resultado No menor espaço de tempo E entregar uma qualidade boa Certo? Vamos lá Eu vou só dar um exemplo para vocês tá? Só dessa primeira parte aqui Olha a pele Eu vou Colocar Igual estava antes Com a separação de frequência Já alisando E dá para ver uma diferença enorme na pele Então eu vou continuar aplicando isso Suavizando a pele Bem bacana É que a gente faz tudo isso Sem Sem perder textura Porque a gente está trabalhando só na camada de baixa A textura continua aqui Tá? A textura continua aqui Agora eu vou continuar trabalhando Tá? Bem de boa Sem misturar A parte mais clara com a parte mais escura Então eu vou devagarzinho Eu vou misturando Eu vou trabalhando tudo separado Isso aqui Lugares mais delicados Que a gente sabe que são mais delicados Perto da boca Do nariz A gente sempre deixa o pincel Com o menorzinho E vai indo Devagar Tá? A gente faz a mesma coisa Para o corpo também Tá? Não vai Tratar Limpar a pele E trabalhar somente o rosto Mas para o corpo também Tudo que é pele Tem que ser tratado Tá bom? Tudo que é pele Ok? Aqui tem que tomar Muita atenção Para misturar Para não acabar com as sombras E Os realças Vamos lá Vamos lá Ok gente Vamos ver Trazendo textura Olha aqui ó A pele como é que tá? Bem suavizada A tonalidade O rosto Tudo Vamos ver antes e depois Antes Antes né? Vamos ver no corpo Antes Depois Vamos ver no corpo Antes Depois Perdemos Perdemos um pouquinho De contraste Realça Mas depois A gente trabalha No dodging burning Com contraste Tá? Agora a gente vai na camada alta Tá? Na camada alta A gente vai Trabalhar um pouquinho Da textura Vamos ver algumas coisas Que A gente tem que arrumar Ainda de textura Pode ser com clone stamp A gente Segura a tecla alt Pega uma textura Que tá Próxima E vem arrumando Deixa eu ver assim Aqui Só um pouco Alguns pontos Né? A gente vai ver Né? Não Né? Tá Né? 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 e agora nós vamos para Dodge Burn onde que eu vou clarear certas áreas da foto e escurecer outras áreas vamos lá primeira coisa vou criar uma camada aqui tá e depois eu vou em editar preencher um conteúdo vou selecionar 50% cinza capacidade 100% deixa o modo normal ok tá bom ok a gente vai aqui normal eu vou mudar para luz linear agora essa aqui vai ser o nosso Dodge Burn eu vou escrever aqui Dodge and Burn Dodge clarear Burn queimar Burn escurecer após criar essa camada eu vou criar a minha pasta de verificação vamos lá verificação dentro dessa camada de verificação aqui dessa pasta vou criar uma camada preto e branco e eu vou colocar também uma curva essa curva aqui aqui embaixo vou puxar muito em cima voltar aqui vamos criar uma curva bem contrastada aqui e essa curva essa camada de verificação que eu queria que essa pasta né eu só vou usar como uma orientação para saber onde que eu devo fazer o Dodge onde que eu devo fazer o Burn ok então se eu tirar ela essa foto tá aqui eu vou ativar ela só que eu vou trabalhar na camada de Dodge Burn essa camada aqui de baixo eu vou usar o pincel aqui normal o pincel vou usar ele ou branco ou preto branco para clarear e preto para escurecer tá aqui na opacidade eu gosto de usar 10% né para ir bem leve pode ser aqui tem um pouquinho menos a gente vai testando fluxo um por cento tá vou deixar um pouco menos aqui uns oito por cento de opacidade eu vou trabalhar em cima da do Dodge Burn então eu vou pegar o preto aqui aí eu vou vindo aqui e eu vou escurecendo um pouco e aqui nessa área que eu quero um pouco mais escuro aqui também e vamos lá eu vou só mostrar para vocês rápido aqui tá lembrando que Dodge Burn na quantidade da camada também eu reduzo bastante uns 30% para mim tá bom então antes depois foi bem leve aqui aqui mas no final vocês vão ver aqui e tudo que a gente vai fazer vai vai fazendo diferença são alguns ajustes que sutis né que mais na final fazem toda a diferença então vocês vão trabalhando onde vocês acham que que tem que escurecer e aonde que vocês acham que tem que clarear tá bom e esse clarinha aqui do olho esse esporte de luz eu gosto de dar uma uma clareada sempre um destaque aqui nos olhos assim essa parte também e terminando essa parte aqui do Dodge Burn e dá para ver aqui uma ajuste bem sutil no rosto né faz a diferença diferença para mim esse ajuste já tá já tá bom agora eu vou trabalhar o contraste da foto no geral tá e a nitidez vamos lá o contraste contraste eu gosto de trabalhar com com curvas e níveis tá o contraste somente na iluminação certo eu vou criar essa camada de curvas vou colocar o nome de contraste 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 e vou mudar ela para luminosidade aqui vou puxar aqui um pouquinho só é isso para mim assim tá bom antes depois já tem um contraste bacana aqui tá tá legal e sim pode trabalhar a possibilidade né fazer teste para ver como é que vai ficar vamos ver 80% como é que fica 80% tá bom ficou bacana vou deixar assim e agora vou pegar níveis aqui tá que é uma uma camada de nível eu vou trabalhar aqui nos níveis onde que eu quero que os pretos começam e terminem os brancos também é isso aí sim e eu vou pegar essas duas camadas porque são referentes a contraste eu vou clicar colocar uma pasta contraste eu peito contraste agora vou para a nitidez nitidez eu vou selecionar tudo isso aqui todos os as camadas vou dar com o comand j e um comand d eu criei uma camada com tudo que eu trabalhei até agora vou dar o nome aqui para a gente vamos lá filtro eu vou para filtro tá e outros alta frequência vou colocar um raio aqui bem baixo próximo de quando eu começar a ver que tá dando diferença tipo aqui já tá bom para mim um um já dá diferença diferença um bom 1,5 e vou mudar o modo dela de normal para a luz direta eu vou aplicar uma máscara nessa camada eu vou invertar ela controle então eu acabei tirando a nitidez a foto usando controle porque eu coloquei uma máscara toda branca quer dizer que ela tá aplicado toda foto quando eu inverti para para ela tá toda preta quer dizer que eu tirei toda essa configuração de nitidez tá porque eu quero pintar com o pincel para escolher aonde que eu quero que apareça essa nitidez eu não quero ela na pele inteira então eu vou a capacidade para uns 50 por cento subiu flow também eu vou aplicando agora com o pincel aonde que eu não quero eu quero a nitidez tá vocês conseguem já ver diferença na hora que eu aplico e olha aqui ó dá para ver como é que puxa como é que vem tá um pouquinho nos olhos aqui se eu achar que tá muito forte a nitidez ainda posso trabalhar na opacidade eu posso vir aqui a opacidade da camada e reduzir por 50% a gente continua com essa nitidez mas não fica aquela coisa tão tão gritante né olha aqui pronto esse aqui tá bom já não preciso de muito mais e agora eu vou para color grade tá vamos criar uma pasta aqui com o nome de color grade dentro dessa pasta eu vou criar três camadas de equilíbrio de cor color balance porque três vamos lá uma duas duas três porque eu prefiro trabalhar as sombras tons médios e as luzes separadamente tá equilíbrio de cor aqui um aqui eu vou trabalhar só os as sombras então eu vou definir como que eu quero a sombra né e porque que eu não pego e faço tudo numa numa camada de equilíbrio porque quando eu trabalho separado eu posso trabalhar opacidade depois o tanto que eu quero dela na foto né aqui no 2 eu vou trabalhar os tons médios e essa parte aqui gente depende muito de cada um de vocês é o gosto de cada fotógrafo aqui eu tô fazendo esse ajuste assim agora vamos para o real mas não quer dizer que vocês têm que fazer assim também tá e antes depois eu vou reduzir um pouco da opacidade do color grade eu quero a cola grade com menos intensidade 50 antes e depois pronto assim tá bom e dentro de coro grade ainda eu vou trabalhar um pouco os pretos dessa foto eu posso em cor seletiva cores preto e ver o que cor que eu quero que pro domino preto deixar o preto mais forte ou mais leve aqui eu puxei um pouco de ciano e antes e depois eu gostei desse resultado o pessoal esse aqui é praticamente o processo que eu uso para retocar os retratos tá para fazer o tratamento da dos retratos e tem várias técnicas que eu não usei aqui mas porque essa foto não permitiu usar não precisa era necessário mas eu vou trazer mais fotos mais para frente a tratando e mostrando como aplicar essas técnicas ok se você chegou até aqui porque você gostou do conteúdo então se inscreve no canal deixa um like compartilhe esse vídeo com seus amigos um abraço e até a próxima